Salmos 139 e o verso número 7 adiante, quem achou diz amém, glória a Deus vai dizer o seguinte, para onde me irei do seu espírito, ou para onde fugirei da sua face se subir aos céus, tu aí estás, se fizer do Seol a minha cama, eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva, se habitar as estrelidades do mar, a pele, a tua mão me guiará e a tua destra me existirá, agora vamos partir para o novo testamento, livro de Romanos capítulo do número 8 e o versículo do número 38, para frasear aquilo que nós acabamos de ler do livro de Salmos, dos cânticos dos salmistas, abra agora comigo a sua Bíblia do livro de Romanos, Romanos capítulo 8 e o versículo do número 38 peço já que o obreiro segure nas mãos lá duas pilhas, como um santo, se você, ali no escritório tem, o irmão Miranda está ali, ele pode pegar, e as filhas desse microfone acho que está acabando, quem achou diz amém, vai dizer assim a palavra santa do Senhor porque estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor fecha a palavra do Senhor, coloque ela sobre seu assento, e oramos grande Deus eterno, maravilhoso, estamos aqui hoje reunindo no culto da família e como aqui foi cantado, recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Ti, e ao decorrer do louvor, vai dizer eu preciso de Ti irmão, assim como você irmão também precisa de mim, aqui nós precisamos um do outro Pai, algum da família, mas nada adiantaria tal amor, tal amizade aqui ser derramada, se a Tua presença aqui faltar, se o Senhor aqui não estiver presente, então que falta o pregoeiro, que falta o pastor, que falta qualquer pessoa, mas que a Sua presença não falte nesse lugar, que o Senhor seja real nesse lugar, então venha sobre nós, eu te peço, quebra Pai com essa potestade que tenta impedir do meu irmão te sentir, até agora essa potestade quem sabe se sobressaiu, até agora quem sabe, a astúcia maligna de Satanás foi o bastante para fechar a mentalidade do meu irmão e fazer com que ele não viesse aqui sentir a Sua santa presença, porque começa por aqui, começa pelo pensar, começa pela cabeça, então libera o pensamento dele agora, porque se ele tiver o pensamento liberto, o coração vai começar a palpitar mais forte diante do Senhor, e vai Senhor Pai, ando sobre esse lugar, e se manifestando no nosso meio, e tome meu Pai o pregoeiro pelas Suas mãos, e mais uma vez, hoje, me usa como instrumento em Suas mãos, a melodia a ser tocada, a pregação a ser pregoada, que não venha a ser aquela que nós queremos ouvir, mas aquela que é necessário nós ouvir, mas para isso ser real, venha e me use como instrumento, fala comigo, e logo fala com a amada igreja, e Espírito Santo de Deus, vai derramando essa brasa viva, para nos incendiar na presença do Divino, nessa noite, mais uma vez eu peço, amém e amém, pode se assentar na presença de Deus, a gente acaba de ver, eu peço muito irmãos que vocês venham prestar atenção, não porque eu estou pregando, várias vezes quando a irmã Miranda está pregoando, já estou anunciando a pregoar, irmã Maria Helena, nos culto de missão, eu fico prestando atenção em cada palavra, não porque torna a repetir, porque eu estou falando, eu peço sua atenção, mas se você se distrair por qualquer, alguma eventualidade, você poderá, quem sabe a misericórdia de Deus ainda te alcance, mas poderá que você venha a perder a bênção, e eu creio que você não venha aqui, venha aqui deixar a comodidade da sua casa, deixar os seus afazeres, para não ser abençoado, não, você venha aqui para ser abençoado, quem quer ser abençoado, diga amém, mas para você ser abençoado, é necessário você começar agora a degustar, eu sou garçom, só que hoje eu não vou servir caviar, bife, não vou servir nada desses pratos chiques que vocês comem, eu vou servir o pão, mas não é qualquer pão, é o pão vivo que desceu do céu, é esse pão que eu quero servir para vocês hoje, enquanto eu vou servir, vocês vão comendo o maná que cai do céu, para você se fortalecer pela presença do Senhor, quem crê nisso, diga amém, ou glória, aleluia, é muito fácil compilar o livro de Salmo 139 com o livro de Romanos capítulo 8, é muito fácil nós fazer uma junção entre os dois, mas eu não quero apenas fazer uma mera junção nesses dois versículos, eu quero essa noite é comparar, aqui achar uma analogia acerca da vida de Davi, que escreveu o livro de Salmo 139 e da vida de Paulo, que escreveu o livro de Romanos, quem esteve sexta-feira aqui, já degustou, já comeu do pão que o pastor acabara de falar, um pouquinho comeu o pão que fala acerca da vida do apóstolo Paulo, foi bênção, só que hoje eu não quero falar apenas da vida dele, eu quero fazer uma associação com a vida de Davi, e eu quero que você preste muita atenção, porque através da vida dos dois tem uma grande coincidência, uma grande analogia, quem sabe se você olhar pela primeira visão, uma visão carnal, você não vai ver, é aparência ou coincidência nenhuma, entre a vida dos dois, como poder ter alguma coincidência, se Davi, olha para mim, se Davi começa sua jornada com Deus ainda novo, quem não lembra do novo Davi, o pequeno Davi, lá atrás das ovelhas malhadas, sendo pastor, de repente Deus chama Samuel, Samuel, diz Samuel, enche o vaso de azeite, vai até a casa do Gesséu, Berenita, e vai a palavra que eu escolhi entre os filhos dele, o novo rei de Israel, começa assim a jornada de Davi, muito novo, garoto ainda, mais novo do que o pastor, tem muitas pessoas que me olham com o olhar todo, como pode esse garoto ser pastor, e por eu ser novo, quem sabe, fica difícil confiar em mim, confiar na pastora, porque a única coisa que vocês enxergam são duas crenças, mas desde criança, o seu escolhido já é apontado pelo dedo dele, e de novo, aquele que Deus escolhe, ele já separa para andar com a sua conformidade, e conforme o seu querer, assim foi a vida de Davi, muito novo ainda, Deus já tinha separado, já tinha recolhido para ele, já, Salmo, Paulo, completamente diferente, a história vai datar a conversão de Paulo, na data de 32, no ano de 32 depois de Cristo, e se ele realmente tivesse a idade de Cristo, porque a teologia nos ensina que ele tinha a idade de Cristo, mais ou menos, é só você fazer a conta, só você observar, já era um homem, melhor, um senhor de idade, um ancião, podemos assim dizer, não é um garoto, um senhor de idade, Deus olha para ele, e ele pensando que estava arrasando, estava mostrando para quem nasceu, na verdade ele estava andando completamente errado, torto, pela fé, uma ideologia, que não era a ideologia de Deus, vamos retomar preste atenção, é por isso que eu preciso, que você preste atenção, senão você não vai entender, Davi, é escolhido o novo, Paulo, é escolhido o velho, até agora não tem nenhuma coincidência, nenhuma analogia que podemos juntar entre a vida dos dois, mas espera aí que tem mais, olha para mim, Davi sendo escolhido desde criança, novo por Deus, vai passando o tempo, os filhos de cabelo vão branqueando, e de vez ele se comprometer, porque diz que a idade nos dá uma maturidade do nosso intelecto para nós fazermos sábias escolhas, de vez ele começar agora a fazer sábias escolhas, porque está amadurecendo, está ficando mais velho, ele começa a se desfiar do caminho de Deus, ele começa a andar em desacordo com o querer e a vontade de Deus, como assim? Veja bem irmãos, agora que ele já está branqueando o cabelo, está ficando mais velho, de vez ele ser sábio, que nem a Bíblia diz, quando eu era criança, fazia coisa de criança, mas agora que eu sou homem, faço coisa de homem, pelo contrário, parece que esse Davi virou a moeda do lado travessa e começou a fazer as coisas ao contrário, e Saulo, Saulo que nasce, nasce em uma ideologia pagã, quando branqueia o cabelo, agora começa a fazer a vontade do divino, começa a andar com ele, lembra na sexta-feira que eu preguei, quando está indo para Damasco, Jesus derruba ele do cavalo e converte a Saulo, e Saulo vira Paulo, agora eu quero aqui juntar a vida de ambos, eu quero que você preste atenção, por mais se Davi fosse ele um garoto, e depois quando ficou velho, começou a se afastar da caminhada de Deus, quando ele vê que realmente não tinha para onde ele ir, não tinha como fugir da graça, e quando ele entendeu que o que valia para ele, não era o ouro e a prata acumulada no seu castelo, mas o que realmente valia e importava para ele, era a presença de Deus, ele então pega uma pena, pega um papiro, como os várias vezes, eu já usei essa frase como efeito, ele pega lá uma pena e um papiro e começa a escrever, o Salmo 139, e quem já leu por completo a canção do Salmo 139, vai ver, não agora um garoto, e não agora um senhor de idade apenas, mas vai ver um adorador, vai entender o porquê Deus olhou para ele e disse, ei você é segundo meu coração, Davi pega essa pena e começa a falar Deus, afasta tudo de mim, mas não afasta seu espírito, ah Deus, como é terrível a sua sabedoria, pois todos os dias da minha vida tu já sabia, antes mesmo que ela tivesse acontecido, tu já sabia, entendo Deus que eu não posso me afastar e me separar de ti, se eu subir aos céus, lá tu está, se eu preparar minha cama no céu ou no alto da montanha, ali também tu está, se eu tomar a asa da alva e ir na extremidade do mar até ali, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, agora para os espirituais já começa a entender, olha para mim irmão, Davi no ovos, subiu, começa sua trajetória matando Golias, subiu, subiu o seu ego, subiu a sua fama eu quero dizer, subiu o seu comprometimento com Deus, só que depois começou a descer, descer, mas mesmo ele descendo, mesmo ele chegando no fundo do poço, mesmo ele ter se separado completamente de Deus, ele vê que Deus não se esqueceu dele, e muito menos o olhar de Deus se desviou dele, pelo contrário, o olhar de Deus ainda estava fito sobre a sua vida, o olhar de Deus ainda estava o acompanhando, e tal é a realidade e a verdade que ele vai dizer, não pode eu me esconder do Senhor, ele não só fala isso, se apenas ele tivesse falado isso, não tem como eu fugir do Senhor, seria uma coisa, mas ele continua a canção dizendo, a tua mão me sustenterá, a tua mão me sustenta, a tua destra me comanda, é o Senhor que me guarda e me protege, é esse Deus, que não esquece dos seus, olha para Paulo, olha para a vida de Paulo, Paulo nasce rico, nasce poderoso, dá e se converte, e se converte e fica pobre, e não porque ele se converteu, porque ele resolveu largar tudo para servir a Deus, só que agora quando está ele servindo a Deus, não é tão fácil assim, não é tão fácil, porque ele mesmo vai dizer, ah Deus, está vindo o mensageiro de Satanás aí, porque em mim foi imposto um espinho na cara, vem o mensageiro de Satanás e me esbofeteia na cara, eu volto, três vezes eu já orei, quantas vezes em igreja, três vezes eu já orei, mesmo assim o espinho permanece ali, e de repente, eu não sei se foi do alto dos céus, se foi no tocante do seu interior, não sei se foi no seu ouvido, a voz de Deus bradou, a voz de Deus bradou sobre a vida dele, dizendo, é a minha graça que te passa, é a minha graça que te passa, é a minha graça que te passa, oh glória a Deus, aleluia, olha aqui irmão, olha aqui irmão, e ele entendendo que era a graça, o poder, ele entendendo que o que importava para ele, não foi quando ele foi convertido, não foi o porquê que ele se converteu, não foi o porquê que levou ele até Deus, mas o importante entre tudo isso, é permanecer por Deus, não importa a maneira que você aqui chegou, não importa a maneira, o que te levou a você se batizar, não importa, o importante é você não abrir mão de Deus por nada, e ele entendeu que não dá para abrir mão de Deus, e nem Deus abre mão de nós, ele também escreve, esse lindo verso que nós acabaram de ver, eu estou certo, ele começa a falar, tu veja que ele não cria, ele não começa a frase, um ponto de interrogação com dúvidas, ele começa sendo sensato, entendendo aquilo que ele está falando, ele é curto e grosso, que nem foi, que nem a pastora disse que foi, agora ao iniciar o curto, curto e grossa, é assim sim, não não, assim foi, estou certo, não há paralelo, não há aqui nesse termo, não há contradição, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem o principal, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a profundidade, e nem criatura alguma, e nem o que igreja? Ah, eu quero aqui, deixa eu te incomodar um pouquinho, né, os irmãos já estão com uma cara que parece que está almoçado, alguns, deixa eu te incomodar mais um pouquinho, se a Bíblia diz que criatura alguma, não pode nos separar de Deus, porquê? Porquê que muitos irmãos estão bem na igreja, porquê não vai com a cara de fulano? Eu não vou na igreja porque, nossa, aquela mulher, dentro da igreja é uma coisa, mas fora é outra, aquele homem é um bairro de um pilantra, eu não vou na igreja, não? E quando ele está lá dentro, eu não vou, aqui não, né, livrais de nós, amém, não estou dizendo aqui, mas eu já ouvi isso, várias e várias, inúmeras vezes, inúmeras vezes, eu ouvi pessoas, enquanto aquele cara estiver na igreja, eu não vou lá, mas, eu vejo um homem, que está com o coração a quebrantar e voltar a Deus, dizendo que criatura alguma, poderá nos separar do amor do divino, do amor de Deus, do amor de Deus, aleluia, com glória a Deus, aleluia, daquele que está em Cristo, Jesus. Agora, não precisava nem eu terminar a pregação, é criar conclusão, você já entendeu, Davi, errou, pecou, falhou, Paulo, errou, pecou e falhou, mas a analogia entre os dois é que nada pode me separar de Deus, Davi não escapou do amor de Deus, Davi não conseguiu escapar do amor de Deus, Davi continuou sendo guiado por Deus, mesmo quando ele pensou que Deus havia se esquecido dele, pelo contrário, Deus não esquece dos seus, basta o seu se arrepender, basta o seu povo, a Bíblia diz, se o meu povo, a Bíblia não está falando ímpio, com todo o respeito do mundo, a Bíblia não está falando das pessoas que tem outras religiões que não comunam com a nossa, ele está falando do crente, aquele crente que se acha santo o bastante, ele está falando se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra, veja bem, é o povo de Deus, o povo de Deus, os céus, quando os céus, quando o povo de Deus se converte, quando o povo de Deus dobra os joelhos, e levanta as mãos para os céus, ah, esse Deus não esquece dele não, esse Deus vem, eu não sei se ele vem numa carruagem, eu não sei se ele vem no galope de um cavalo apenas, eu não sei, eu sei que ele vem, eu sei que ele vem saltando aos tubos, ao encontro de uma igreja, que dobra os joelhos e levanta a mão para os céus, ele vem, porque a mão dele sustenta, a testa dele nos susterá, porque ele é Deus, na vida daquele que aceita ele como Deus, aleluia, aleluia, desculpa de pé, sabe meu irmão, aquilo que a pastora falou no início, o nosso problema, é pensar que o nosso Deus é um bancário, quando eu preciso de um dinheiro, eu vou à igreja pedir a bênção de Deus, o nosso problema é achar que o nosso Deus é um curandeiro, quando eu preciso de uma cura, eu vou na igreja e Deus me cura, não, a Bíblia diz que Deus tem um rebanho, ele é um bom pastor, quem não lembra da parábola, vai ser ovelha, ovelhas, não pode, ovelha, a Bíblia diz nessa parábola que quando uma ovelha se perdeu, o pastor deixou as 99 e foi atrás dessa uma, não precisou a ovelha clamar, não precisou a ovelha perrar, não precisou a ovelha suplicar, o pastor foi até ela, e a Bíblia diz que o Senhor é o nosso bom pastor, quando você está com problema, não precisa você pedir, ele já sabe e já vem com a vitória, quando você precisa de algo, não precisa você exclamar, e implorar, ele já sabe, e já começa a preparar a bênção, porque ele vai até a ovelha, só que o pastor não vai atrás de bode, não, o bode é aquele que não fica no rebuio, não para, pode criar um cercado mais alto possível e dá um jeito de fugir, ah, pastor, agora que não falou da ovelha que escapou, não, veja bem, nós não somos perfeitos, vai ter momento que nós vamos errar, vamos falhar, vamos dar um deslize, porque ninguém aqui é santo, só que a diferença é, querer fugir, querer escapar, e buscar o pastor, só quando faltar o passo, buscar o pastor, só quando faltar a água para saciar a sede, aí é uma outra coisa, sabe meu amado irmão, eu quero tanto, 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 e eu sei que você vai hoje voltar para o seu lar, abençoado, só que eu quero também, e eu preciso aqui falar, que o nosso Deus não é, isso que muitas vezes nós pensamos que Ele é, apenas um provedor de bênção, Ele é muito mais que um provedor de bênção, Ele é o onipotente, onisciente, oniconsciente, Ele é o monarca de Israel, o alfa e o homem, Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o verdadeiro, Ele é o leão da tribo de Judá e a raiz da via resplandecente estrela da manhã, na letra A Ele é o amor, na letra B Ele é o bom pastor, na letra C Ele é o cordeiro vivo que desceu dos céus, Ele é muito mais que um provedor de bênção, Ele é o seu Deus e o seu Senhor, Ele é aquele que quer mudar a nossa vida, igreja, de uma vez por todas, e quando nós, quando nós tivermos a coragem de largar tudo por Ele, Ele larga os céus para que nós nos encontrem, Ele larga os céus para nos guiar nas águas turbulentas, Ele larga os céus para nos levar, e se você não conseguir andar sobre as águas, não tem problema, Ele abre as águas para você passar a seco, porque Ele é seu Deus e seu Senhor, e só Deus é o Senhor, e só o Senhor é nosso Deus, aleluia, e se possível, aplauda Ele, igreja, e glorifica o céu com o nome Dele, aleluia, eu quero hoje, nessa noite, já convido a pastora para vir aqui,